Me chamo Walter Rodrigues, sou aluno do terceiro semestre de edificações subsequentes no período da noite. Atualmente sou bolsista no projeto de extensão e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto ao qual eu faço parte e vou dar indenso à apresentação. Quinta amostra de projetos de extensão e sertão Campos Petrolina. Bom, meu projeto é construção em blocos de gesso, uma alternativa de baixo custo e benefício no conforto térmico. Já falei anteriormente, meu nome é Walter Rodrigues, sou bolsista, meu orientador é a professora Almaíra do Nascimento dos Santos, co-orientador professor Paulo Roberto Freire de Paula e aluna colaboradora Ana Alessia Cipriano. Produção. Os moradores do Residencial Nova Vida 1 e 2 enfrentam sérios problemas com altas temperaturas em suas residências. O material empregado na construção das casas foi o concreto armado, um material com alta transmitência térmica. E como a nossa região tem temperaturas elevadas, isso acaba influenciando negativamente no conforto térmico dos moradores. E com isso o projeto tem como objetivo apresentar à comunidade através de palestras e aplicação prática as vantagens da alvenaria executada em blocos de gesso, indicando soluções no sentido de minimizar a temperatura interior nessas edificações. A metodologia do projeto baseia-se em visitar a comunidade para identificar os imóveis que serão objeto de estudo, elaborar o material educativo do sistema construtivo em gesso, buscar parcerias para a execução do sistema construtivo em gesso, ofertar aos moradores selecionados o material educativo elaborado, apresentar e orientar os moradores do sistema construtivo em gesso. E, por final, realizar uma roda de conversa com os moradores para obter opiniões a respeito do material. Aqui temos um momento em que eu fiz a execução de uma parede com um bloco maciço simulando a parede das casas no Residência Nova Vida 1. Com isso, temos a parede nessa primeira foto da esquerda simulando uma parede, que é no Residência Nova Vida 2, de concreto. E quando a gente for executar essa parede lá, a gente vai estar aplicando uma manta térmica, que essa manta está sendo feita com caixas de leite, que essa manta será aplicada pela nossa aluna colaboradora, Ana. E ela vai estar aplicando essa manta nas paredes e, posteriormente, eu vou aplicando o bloco de gesso sobre a parede e a manta, para melhorar ainda mais o conforto térmico da Residência Nova Vida 2. Em relação às considerações finais, o projeto ainda encontra-se em andamento, ainda como o projeto finaliza esse mês de outubro, e ainda há atividades planejadas para serem executadas no restante desse mês de outubro. E, como ainda existem essas atividades, após a execução de todas essas atividades atividades planejadas, eu estarei apresentando o relator final com todas essas atividades que foram e serão executadas. Aqui são as referências do projeto. Agradeço a compreensão de todos, o tempo, e muito obrigado. Agradeço a compreensão de todos, o tempo, e muito obrigado.